Fala pessoal, tudo beleza? Rafael da BLK Media. Hoje eu vou mostrar pra vocês como gravar a sua chamada de Skype. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e clica no sino pra você receber todas as notificações de vídeos aqui da BLK Media. O que a gente vai precisar pra gravar a chamada do Skype? Basicamente de três programas. O VoiceMeeter, que vai funcionar como um driver de som pro computador. O Audacity, que é um editor gratuito de áudio, onde a gente vai gravar toda a nossa conversa. E é óbvio, do Skype pra você chamar as pessoas pra conversar. Essa dica é bem legal pra quem grava podcast. Dessa maneira, seus convidados não precisam ir até o local físico que você se encontra. Você pode ter convidados de outras cidades, de outros países. Começando propriedades de som do Windows. Clicando no alto-falantezinho que fica do lado do relógio, vai aparecer essa tela aqui. A gente vai colocar o VoiceMeeter, tanto em gravação e reprodução, como dispositivo padrão. Pra isso é só escolher o VoiceMeeter e clicar nesse botãozinho definir padrão. Ok? Aqui no Audacity, tanto no microfone quanto no alto-falante, a gente vai deixar VoiceMeeter. Aqui no Skype, ferramentas, opções, configurações de áudio, entrada de áudio, saída de áudio. Adivinha? VoiceMeeter, salvar. E você também vai precisar do VoiceMeeter aberto. Depois que você instalar, ele vai estar lá no menu iniciar. Então, antes de mais nada, a gente vai começar a gravar. Beleza. Já tá gravando a minha voz aqui. Tá muito alto, vou diminuir um pouquinho. Mais ou menos por aí. E eu, como sou um cara solitário que não tem amigos, eu vou falar aqui com o meu amigo Echo. Ou, eu acho que é amiga Echo. Então, vamos ligar para a Echo. Olá, bem-vindo ao serviço de testes de chamada do Skype. Após o sinal, deixe uma mensagem de até 10 segundos. Sua mensagem será repetida logo em seguida. Mensagem de até 10 segundos. Mensagem de até 10 segundos. Se você ouviu sua própria voz, o Skype foi configurado corretamente. Se ouviu esta mensagem ao invés de sua voz... Bom, eu já posso ir encerrando a chamada aqui. Clico em Stop. E aqui no Audacity eu já vou ter toda a minha conversa realizada pelo Skype, gravada. Para salvar esse arquivo, arquivo, expontar áudio, você vai escolher a pasta e o nome do arquivo que você quiser. Beleza, pessoal? Vídeo rapidinho mostrando para vocês como é fácil gravar suas chamadas de Skype com esses dois programinhas gratuitos. Se você gostou do vídeo, deixa a curtida, favoritos, se inscreve no canal, clica no sininho. Grande abraço e até o próximo vídeo. Gravando aí? Gravando aqui? Eu limpo a pele de suor para não ficar brilhando? Não adianta nada. Beleza, pessoal? Vídeo rapidinho mostrando para... Está suando a orelha. Se liga na suada, no headphone suado. Puta de um calor. Calor do coroa.